1 a 0 para o Brasil, falta perigosa a torcida brasileira, nova esperança, vale por Deus do topo! 1 a 0 para o Brasil, falta perigosa a torcida brasileira, alegria corintiana, atira espetacularmente de fora da área, um tiro cumprido, uma balança de bom torcida brasileira, é festa da torcida brasileira em Liverpool, é festa brasileira por todo o Brasil, o seu corpo festa, 18 minutos e meio.